Imagine comprar uma porta pra tua casa, descobrir que ela tá infestada de cupins. Nós mostramos aqui esse caso aqui no Balanço. O xerife do consumidor foi lá tentar resolver o problema. Só que agora vamos ver como que essa história terminou. Estamos no ar! A Record tá chegando aqui na Zona Sul de São Paulo. Boa tarde pra você, Geraldo. Boa tarde pra você que tá acompanhando o Balanço. Tô aí, o xerife do consumidor Jorge Wilson, de volta na casa da Dona Maria José. Você lembra? Comprou três portas e ganhou um montão de cupins. E a empresa, xerife, nada de resolver o problema. O depósito do pirata, né? Ela comprou o depósito do pirata. Não resolviam, ela ligava, pedia. Aí depois de vários meses vieram, né? Vem um técnico. Sabe o que o técnico falou, Juliano? O quê? Amanhã eu venho aqui aplicar um remédiozinho e vou resolver o problema. Nunca mais apareceu. Prometeu, não voltou aqui e o xerife foi até lá. A gente teve uma promessa de que iam resolver o problema. E a gente tá aqui pra ver se isso aconteceu. Mas antes, vamos lembrar esse caso. A gente veio até a casa da Dona Maria José justamente pra mostrar o problema que ela tá tendo com portas. Ela comprou três. E duas delas vieram com baita de um brinde. Cupim. É isso? Cupim. A senhora comprou porta novinha? Novinha. Foi no depósito e escolheu pra colocar onde? Pra colocar no corredor e dois quartos. Colocou. Instalou as portas. Quanto tempo demorou pra aparecer o problema? Há uns dois meses eu olhei no chão, uns farelinhos, quando eu vi uns bichinhos, cupim. E a senhora já comunicou a eles, inclusive. Já comuniquei. Com dois meses e pouco que observou esse cupim e foi lá no depósito. Conta pra gente o que aconteceu. Liguei no depósito. Aí a moça pegava no telefone e falava eu vou aí ver. Aí não vinha. Aí passaram-se uns três meses. Aí eu sempre ligando. Aí o fabricante veio. Aí ele falou assim, ah, isso daí é moleza. É só aplicar um remédio aí. E quanto tempo depois ele voltou pra pôr remédio? Até hoje não apareceu mais. Nunca mais? Um mês e vinte dias. Então vamos pro depósito pirata junto com a Maria José agora pra resolver esse problema. Olá, com licença. Tudo bem? É da Rede Record Televisão do Código Xerife do Consumidor. Tudo bem? Quem pode nos atender aqui? Quem é o responsável do depósito, hein? Chama ela pra gente. Já está a caminho? Tudo bem? Seu nome é? Oi, Ricardo. Tudo bem? É Jorge Wilson da Rede Record do Código Xerife do Consumidor. Você conhece a dona Maria José? Eu conheço. Você trabalha bastante tempo aqui? É proprietário ou não? Eu sou proprietário do imóvel. Você é o proprietário? Sim. Fala pra gente o que que tá acontecendo. Ela comprou aqui com vocês? Foram três portas? Já tem seis meses. Já foi passado pra fábrica? Já foi passar. Só que é um detalhe. Não é passado pra fábrica. Ela comprou aqui com vocês, tá? A responsabilidade é de vocês resolver o problema e vocês resolver com o fabricante. O que vocês não podem é deixar ela da maneira que ela está. Ela, com a aposentadoria dela, ela conseguiu reformar o imóvel dela. Colocou lá as portas novas, está com móveis novos lá, inclusive correndo o risco desses móveis ter cupim também. O medo da senhora é esse, né? O meu medo é esse. Tem bebezinho lá, tem o guarda-roupa do bebezinho, berço e tá cheio de cupim. Há quanto tempo esse depósito existe aqui? Presta atenção. Uma pergunta que eu... Jorge Wilson. Só uma pergunta que eu quero te fazer, Ricardo. Deixa eu te dar uma coisa pra você, Jorge Wilson. Fala. Da mesma forma que o senhor tá vindo aqui representando a cliente... Certo. Tá por inteira razão, mas nós somos revendedores, fabricantes de produtos. Mas onde é que ela comprou? Quando nós temos um problema... Você comprou na fábrica? Não, comprou aqui. Esse problema é passado pra quem? Pra fábrica. A fábrica vai até a casa dela pra solucionar o problema. Se a fábrica não soluciona e a loja tem esse comunicado que não foi solucionado, nós vamos intervir, vamos resolver o problema. Só fazer uma pergunta pra você. Tudo que você tá me colocando eu acho que está certo, só que não é o que vocês estão fazendo na prática. Eles sabem que é a situação. Na prática. Eu já liguei pra Elisângela direto. Na prática, não é a medida que vocês estão adotando aqui com os clientes de vocês. Desculpa eu te falar. O depósito existe há bastante tempo aqui, não existe? Uma pessoa que mora na região... Ela é vizinha nossa. Então, é uma pessoa que ela vai consumir uma vez, vai consumir duas, três... Não só ela, como vários outros clientes. Vários outros clientes. Eu acho muito legal o papel de vocês, de vocês fazendo o trabalho de vocês. Até porque a gente tá aqui pra poder resolver o problema do que é. Mas sabe... Mas acontece que você tem que chegar de uma forma diferente. O seu trabalho qual é? É ajudar o consumidor e não denigrar a imagem da loja. E o que é a forma diferente? Fala pra mim. A forma como eu tô achando que vocês estão agindo, o trabalho de vocês, é denigrir a imagem da empresa. Fala uma coisa pra mim e você, Ricardo. Você não chegou aqui pra mim e falou pra minha senhora. Eu vi, querido, olha... O desrespeito é você entrar na loja... Olha aqui... Olha o que disse... Não, 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 não tem nada de lá... Olha aqui, nós estamos mostrando pra você um problema em tela que a pessoa, a sua cliente... Já ligou quantas vezes, dona Maria José? Perdi a conta, várias. A Elisângela sabe, eu liguei várias vezes. E chegamos aqui de forma muito educada pra te apontar o problema e dizer pra você que você está errado, você está dizendo que está certo. Não, não. Você está dizendo que a culpa não é sua. Eu não estou dizendo que eu estou certo. Eu estou falando... O que eu não acho legal é a forma que você está agindo. Você sabe o que diz o artigo 18? Não é isso. Você sabe o que diz o... Não, eu não estou dizendo. Então tudo bem. Então eu não sou advogado. Então, por favor, olha aqui, ó. Eu sou um comerciante. Eu posso ler pra você a lei? Não, eu não quero que você lê a lei também. Você, como comerciante, você tem que conhecer o código. Eu resolvo o problema da dona Maria. Mas você não resolveu ainda. Mas como resolveu? Fala pra mim. Olha, ela veio aqui. A lei como um todo, tanto no... Querido, por favor. Por favor. Por favor. A lei existe pra ser cumprida. E você como fornecedor, você como comerciante, você tem a obrigação de entender o código e de respeitar o seu cliente. Desculpa, mas você tem que cumprir com todas. Direitos e deveres é cidadania. Então, querido, olha aqui, ó. Veja bem, ela deu oportunidade pra vocês, comunicou, não foi isso? No momento que ela evidenciou o problema, ela comunicou a vocês, deu prazo pra vocês e como diz o código, olha aqui, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. E aí, parágrafo primeiro. Não sendo visto sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o que? O consumidor exigir alternativamente a sua livre escolha, inciso primeiro, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Ou ainda o que? Se, inciso dois, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada e ainda direita a perda de danos. O que a senhora quer? Que eles troquem as portas pra senhora? É porque ele acha que tem que arrancar a batente e arrancar tudo. Mas é responsabilidade deles. Eu paguei pedreiro, eu paguei tudo e já tá tudo colocado. Mas é um direito da senhora. Lógico, nem que tá a senhora. O que a senhora quer que resolva? Que o marcar com isso não vai ser, dona Maria. Aí ele vai resolver com o fabricante. Primeiro momento sim, entendeu? De segundo momento a fábrica que vai ser... Justamente. Eles vão lá, vão verificar a situação, vão trocar, tirar a batente, tirar a porta... É porque eu acho que o remédio não adianta. O remédio não adianta. O remédio não adianta. Porque já tá lastrando tudo. Ela tá inclusive com risco. Porque ela tem imóveis novos lá, Ricardo. Sim. Ela tá atualmente no direito dela. Eu não tô aqui falando que ela tá errada. Eu vou te falar o contrário. Eu tô vendo ali que a Elisângela já tá falando com os responsáveis pela fábrica, pela empresa. E a gente espera que eles também deem um prazo, né? Não tenha dúvida. O que a dona Maria José precisa é de um prazo e de uma solução. É o que a gente quer acreditar aqui e com certeza que o Ricardo vai resolver o problema e depois resolver com o fabricante, não é isso, Ricardo? Como diz a lei aqui. Não é isso? Quantos dias você precisa pra fazer a troca lá? Isso é coisa rápida. Só você dar um prazo... Eu quero o remédio, eu quero o que não tá tudo. É o seu direito. A lei te dá o direito. Ou você entrega as portas e recebe o dinheiro corrigido, ou você pede pra que ele substitua o quê? Uma porta por outra nova. Então tem que tirar todas as portas que estão com problema, tirar e colocar. E ela tem um problema lá no quarto que é o batente, né? A gente percebe que já tem aqueles furiosos no batente. Inclusive, os batentes estão contaminados também. Foi tudo contaminado, Ricardo. Quantos dias você acha que você faz a substituição lá? Cinco dias. Cinco dias pra tirar, o pedreiro tirar, recolocar, entregar pintadinha a porta como está. Não, pintadinha eu não vou fazer. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Pode ser a porta pintada. Está pintada. Está pintada, está tudo prontinho. Você tem que ir lá fotografar, do jeito que estiver a porta dela, você tem que colocar no lugar, Ricardo. Porque ela gastou pra fazer isso, né? Gastei, gastei com o pedreiro. Isso, justamente. A gente só quer aquilo que é de direito dela. Cinco dias, tá bom? O programa vai acompanhar pra que a gente faça valer o seu direito, tudo bem? Pra deixar do jeito que está, né? Do jeito que está. Inclusive, antes deles retirarem lá, pede pra fotografar, como eu estou orientando, tá, Ricardo? Pra fotografar... Do jeito que está, mas sem cupim, tá? Sem cupim. Já estamos aqui dentro da casa da dona Maria José, e como diz a música, abre a porta, mariquinha. Mas que não abre o quê, dona Maria José? Não é a mariquinha da música, não, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bem. Mas a gente está curioso pra saber. Dá pra abrir e fechar a porta agora sossegado? Agora dá, agora está maravilhoso. Mas prometeram que vieram resolver rapidinho, cumpriram? Cumpriram, no outro dia que vocês eram, eles já estavam aqui. No outro dia? No outro dia. Que prestatividade, hein? Não tem mais cupim, não tem mais nada. A gente está vendo imagens aí. Bota imagens aí da porta como estava. Olha, está vendo esse monte de buraquinho. Lembrou? Agora bota imagem do jeito que a porta está agora. Mas não tem mais um buraquinho no batente? Nem um buraquinho, arrumaram tudo. Conta pra gente, o que fizeram? Chegaram aqui no outro dia, como foi? No outro dia, aí veio o fabricante. Só que daí o fabricante arrumou mais ou menos. Arrumou mais ou menos o fabricante? Mais ou menos. É um absurdo. Aí eu fui lá na loja, falei com o rapaz, né? Com o Ricardo. Aí ele veio, chamou o marceneiro. O dono do depósito. O dono do depósito. O depósito pirata, né? Isso. Foi muito prestativo depois, né? Que vocês foram lá. Porque se vocês não fossem lá, acho que é um ano eu correndo atrás disso. E correndo risco dos seus móveis serem consumidos pelos cupins, né? Exatamente. Bom, tá tudo em ordem aqui com as duas portas, eu tô vendo. E quem tá em casa, deve estar se perguntando. Valeu a pena procurar o xerife? Nossa, valeu. E eu tô falando pra todo mundo. Vocês são maravilhosos. Se não fossem vocês, a casa ia estar infestada já. Esse é o nosso papel, Maravilha. Esse é o papel da Rede Record de Televisão. É levar a cidadania, levar a utilidade pública pra todos os nossos telespectadores, né, Juliana? E fazer valer o direito do consumidor, não é isso? Tá certo. Bom demais. Tem problema? Acesse o nosso site r7.com.br Marca Balanco Geral e pode carimbar mais um caso resolvido pelo xerife do consumidor.